Eu sou Fernanda Mello Santana, professora do Departamento de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, Campus de Franca. Eu estou coordenando a Mostra Eco-Falante de Cinema Ambiental no Campus, junto à Comissão de Ecologia, Cultura e Educação Ambiental. A Mostra, neste ano, nós vamos exibir seis filmes. Semana passada foi exibido o filme O Veneno Está na Mesa, no dia 19 será exibido o filme A Lei da Água, depois nós vamos exibir O Sertão Velho Cerrado, depois O Homem do Saco, depois Obrigado Chuva e o último, no dia 7 de dezembro, Crenac. São temas muito importantes para a questão ambiental global e também local. Eu coordeno o grupo de estudos em Política e Direito Ambiental Internacional no Campus e nossas pesquisas estão amplamente relacionadas com as temáticas dos filmes. Além disso, nós pensamos também em filmes que focassem a situação da região de Franca, onde está o campus da Unesp, até porque nós temos, junto a essa Comissão de Ecologia, Cultura e Educação Ambiental, um projeto de extensão que visa transformar o campus da faculdade num campus ecologicamente sustentável, melhorando a qualidade de vida de todos e também do meio ambiente. Então, a amostra é uma parte desse projeto de ecologia e educação ambiental e ela visa sensibilizar as pessoas, não só da universidade, os alunos, etc., mas também as pessoas da comunidade de Franca que podem vir assistir os filmes e participar dos debates que são realizados após a exibição dos filmes com os professores da faculdade. Então, no dia 10 de outubro, nós exibimos o filme Veneno Está na Mesa, que contou com a presença da professora Raquel Santana, do curso de serviço social e coordenadora do Núcleo Agrário Terra Raiz, que tem um trabalho junto aos assentamentos rurais e também de agroecologia. Eu também oriento pesquisa sobre agrotóxicos em relação à governança ambiental global, local global. E também outros filmes estão amplamente relacionados com as pesquisas e com os grupos de extensão que nós temos no campus. Além desses grupos que eu citei, existe também o grupo de incentivo à educação ambiental, coordenado pelo professor Genaro Fonseca, que também realiza diversas atividades de educação ambiental em Franca, nas escolas, principalmente nas escolas, mas também em outras instituições de Franca. Então, os filmes têm esse poder maravilhoso de sensibilizar as pessoas, muito mais do que aulas teóricas, palestras. Nós estamos hoje dando aula para alunos jovens que são da geração do audiovisual, então eles prestam muito mais atenção num filme, muitas vezes, do que numa aula. E, na verdade, muitas coisas são melhores retratadas nos filmes do que, muitas vezes, numa aula teórica. Eu uso muito filmes nas minhas aulas, eu acho que é um recurso fundamental, principalmente documentários de qualidade, como são os documentários da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. Então, estamos muito contentes por ser o primeiro campus a realizar a Mostra, na parceria entre a ONG Ecofalante e a Unesp, por meio da ProEx, e acredito que vai ser um sucesso. Convido vocês para o dia 19 de outubro, nós vamos exibir o filme A Lei da Água e outras datas também, até o dia 7 de dezembro. Participe, então, e sempre vai ocorrer os debates com os professores da casa e convidados, muitas vezes, pesquisadores, que estão pesquisando sobre aquela temática do filme em questão. Então, venham participar da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental no campus de Franca.